E sabes que também te aceito, segundo a tua natureza. Os homens não são perfeitos. Mas são todos filhos de Deus. Se eu aceito os meus defeitos, tu tens que aceitar os teus. Às vezes a aparência tapa, aquilo que está escondido. Eu já vi carros bons de chapa. Só Deus é que nos acorde. Gente da minha terceira. Podem crer que ninguém pode tapar o sol com a bolheira. Sabes bem que no cantar surgem-nos muitos abrolhos. Que não se deve cuspir para o ar, senão o cuspo cai nos olhos. O cantar é um recreio, para quem sabra, por se é. Ninguém meta mão no seio que não tenha que tirar. Às vezes na vida se passa, uma situação que medra. Quem tem telhados de vidraça, que nunca a ti iria uma pedra. Tivemos direito a nascer. Vocês sabem como eu sei. Mais ninguém pode dizer que desta água não beberei. Não que eu tenha descoberto Que quem faz mal ao seu vizinho Esse pode estar bem certo Que o seu já vem a caminho Toda a vida foi assim Foi assim que eu aprendi Quando a voltares para mim Estás a voltar para ti Não entremos em maus presságios De uma forma incontida Mas estes pequenos adagios Marcam sempre a nossa vida Porque a vida tem seus trilhos E não há noite sem trevas E somos descendentes e rinos De o Adão e de Eva Compões as tuas cantigas Compões as tuas cantigas Para Gaudio dos presentes Mas oh João Tu não me digas Que ainda somos parentes Oh José Oh José Vais tu além Vou-te dizer Nesta hora Maria de Eva Luz em Belém É Nossa Mãe E Nossa Senhora Esta cantoria Espelha Um momento De distração Em que eu pareço Uma abelha A volta deste João A tua quadra é séria A tua quadra é séria Uma razão Somos feitos da Mesma matéria Por isso és O meu irmão João espera Um momento Se dizes Que a ti Estou irmanado Por causa Desse argumento Já tenho sono Estranhado Se estraguem Os sonos teus Leia a Bíblia De Moisés Porque eu sou filho Filho de Deus Tal e qual Como tu és Ele bem Argumentou Limpando as minhas heresias Limpando as minhas heresias Mas João Deus Quando te criou Ele não estava Nos seus dias Brincaste-es Neste segundo Brincaste-es Já és grande E não és miúdo E tu Nasceste-es Porque o mundo Está composto De tudo Deus Viu um ventre Tão fecundo E fez-me Seu património Ao criar-me Disse Vai para o mundo E cuida-me Daquele demónio Cuida do teu património Cuida do teu património Faz orações Faz orações Oh demónio Enquanto eu rezo Adeus Eu sei que João tu prezas Estes meus pequenos reparos Mas se a Deus Mas se a Deus Acaso rezas É em sonhos Muito raros Na cantoria Tocaves Não queres Ser o meu irmão Mas José Como é que sabes Se eu acaso Rezo ou não Como eu te conheço João Da verdade Não podes fugir Basta-me olhar Basta-me olhar Para a tua Afeição E sei quando estás A mentir Tua quadra É coisa rara Tua quadra Oh José Não tens razão Porque a gente Porque a gente Vê a cara Mas não vê o Coração Meus amigos Aqui cantei Sem recorrer ao impropério Em espaços Eu brinquei Para funcionar De refrigério E com a brincadeira Atirei O João Lio Nel do sério Minha raça Minha raça Minha raça Povo meu Rosas e cravos Do meu jardim Tens a graça Que Deus Que Deus vos deu Tem dois princípios Meio e rio Dei-a em palmas Ao Ilizeu Mas não se esqueçam de ti O meu cantar É um soluço De quem não comeu muito bem Na comicidade Eu me debruço Só para ver rir alguém Mas sou cantador Que não aguço O apetite a ninguém Aia-nos Para o que procuro És folhas Da minha Laranjeira És o dia No escuro Porque tens água Na riveira És o sorriso Do futuro Dos cantadores Da atenceira Vamos terminar em paz A nossa Improvisação Improvisação E aqui João Eu sei que estás Já com Outra Consideração Cumprimenta-me E diz-se Dás A este José Perdão Oh Meus senhores Laureados Se arde Se arde Louras e espigas Amor grande E homens E homens Pazes E raparigas E raparigas João João Deixa-me Elogiar-te Porque Um elogio Idealizo Quero Quero Louvar A tua arte No momento No momento Em que Eu finalizo Porque Tu és O baluarte Dos Cantares ao Improviso Eu fico-te Muito obrigado Sou um fruto Mais maduro Sou um fruto Mais maduro Mas se calhar Estou ultrapassado Estou ultrapassado Às vezes Por mim procuro Porque Porque Eu cortenço Ao passado Tu Corteces Ao futuro És primogénito Eu sou outro sol Porque Pequenino Eu nasci Eu sou a letra És o rol Onde o meu Nome escrevi Eu sou a lua És o sol A minha luz Vem de ti És o mestre Da Minha bandeira Minha bandeira Coragem Do meu guerreiro À margem À margem Da minha beira Porque Não sou trapaceiro És o orgulho Da terceira E a glória Do pesqueiro As palmas que serão batidas Nesta finalização Serão palmas Serão palmas Merecidas Por quem Tem mais Inspiração Por isso São todas Dirigidas É pra São Sebastião Minha gente Povo meu Minha gente Roço e povo Português Tens a graça que Deus vos Já dissiste-o tanta vez, quando eu abraçar o Eliseu, estou a abraçar a vocês. Que a gente não vos desiluda, nesta épica cantoria, se não a graça se muda. E é tudo fantasia, e para que Deus nos acuda, não viver de dia a dia, pedimos à Senhora da ajuda, que a gente não vos desiluda, se não vos desiluda, se não vos desiluda. Obrigada. 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 Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.